Rápido, porque é um dos menos... É bem menor do que muitos outros. Sim, sim. Os japoneses... Pra quem não sabe, esse jogo chamado Final Fantasy USA, ele é menor porque a Square Enix na época... A Square na época... Ou era a Enix? Não, é a Square. Não, não, era a Square Soft. Square Soft, isso aí. O pessoal achava que a Square... Final Fantasy era muito difícil pro público americano. Eles fizeram um jogo chamado Final Fantasy Mystic Quest. Ou Final Fantasy USA. É, ou então... Isso assim, também é legal. Assinar um atestado de tipo... Não somos capazes. Não conseguimos, gente. É porque o pessoal... Na época que lançou o Final Fantasy anterior ao Mystic Quest, que era Final Fantasy... 3, eu acho. 3, eu tenho certeza. Acho que é o 3. O público americano reclamou que era muito difícil. Ah, é demais, né, meu? É, tá pedindo demais, né? Hum, é difícil, né? Não joga. Bora lá. Bom, agora vai ter Cosmo Tank, do Game Boy. Isso aí. Ah, é um tanque. Hum, é um... É um Aerofighters terrestre. Bom, vamos ver, né? É. Vai ter Quest Mode. Vai ser no Quest Mode. Vamos começar em... 3, 2, 1, 1, go. GG. Varendo. Vamos começar, né? Isso aí. É. Ah, é, tá. Esse tipo de jogo é... Tipo aqueles Running Gun, né? Só que de cima pra baixo. Ground Fighters Assault. E por algum motivo aqui, o meu feed tá morrendo. Peraí, só não esquece. Não, não, não. Não, é só o seu. Tá... Ah, o seu também tá bugado? Ah, não. Tá travado. Não, não. Não tá travado, não. É o feed do Runner que tá travado, porque o timer tá funcionando. É, o timer tá rolando, é. Ok. Opa. De novo. É a tela do cara que tá travado. Ah, é um bug. É só insetos que ele tá lutando contra. Ok, o... O cara lá tá tentando preparar, reparar, reparar aí. Certo, parece que deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada, mas tá dando um... Tá dando uns... Uma parede bonita. Bom, beleza. O que acontece? Ah tá, o que acontece? Ele tá esperando... Ele poderia matar o bicho mais cedo, Só que ele tem que esperar ele poder ficar num local que ele pode pegar o power-up. Então, tem que tomar... Ah, ele tá upando. Ah, ele tá upando. Ele tá upando. Ele tá upando. Uma brecha na Matrix aí, né? Quase isso. Ah tá, ele tá falando que tem três níveis de armas nesse jogo. E aí, eu tô fazendo tudo isso no começo. Porque isso parece que tem um monte de tempo, né? Mas... Que salva muito tempo no restante da run. Sim, é. Ah tá, agora tá com a arma 3. É. Ele tá falando que agora eles são imparáveis. Agora... Agora eu sou... Eita! Virou... Virou a última. Caraca. Que doideira essas telas. Nossa, pra um jogo de Game Boy isso aí, hein? Ah, até que não é ruim não, é? Parabéns. É, é. É, é o que ele acabou de falar, né? Que... Pra um jogo de Game Boy você tem outro jogo dentro do jogo. Né? Ali. Tem que matar as caranguejeiras, né? Opa. Vamos nós de novo aí pro... Pro último. Sim. E é meio que labirinto, né? O cara... Ele tem que encontrar a saída aí. Lógico, né? Né. Jogando casualmente isso daí, o cara deve perder umas 4 horas no labirinto. Se não, o cara já sabe onde ele tem que ir e tudo, né? Sensacional que parece que ele não tá mexendo a mira aí, parece que é o mundo que tá girando. É, então. Ele tá falando que não é muito difícil. Fantasys Star. Verdade. Igualzinho ao Fantasys Star, essa movimentação da... Das dungeon. É. Agora ele mudou de planeta. É, eu só não entendi se ele tava no planeta Deza e foi pro outro planeta ou se ele foi pro planeta Deza, entendeu? É, porque tá igual, né? Ah, tá. Agora ele vai poder mudar. Mudou. Ah, ele tem que ir pra aquela base dele. Sim. Aí dali. Ó, o tanque vira uma navinha. Né? Se tiver a região espacial vai ser uma delas. Nossa! Pô, aí sim! Caraca, sensacional! Meu Deus! Pô, Ali, você roubou minha piada, velho. Ah, é. Eu ia fazer a piada do Deza Nig. Planeta Deza Nig. Deza Nig? Nossa, caramba, meu. Eu tô abismado porque isso é um jogo de Game Boy, cara. Sim. É, o Game Boy é aquela coisa, né? Normalmente ele é um... Ele não tem muito espaço, mas... Se o desenvolvedor souber o que ele vai fazer, ele pode fazer milagre nisso aí. Ah, otimiza, né, cara? Não tem... Se eu não tô errado, eu acho que o Game Boy é considerado um dos consoles que você pode chegar o mais próximo possível de todos os recursos do videogame. É, porque você tem uma tela que te ajuda, né? Vamos dizer assim, ela não é fixa nem nada, você pode trabalhar ali, né? O que eu tô falando é que o Game Boy, o modo como é que você programa o Game Boy, teoricamente é um dos consoles que você pode chegar o mais próximo, distrair tudo que ele pode oferecer de recurso. Ah, tá, que seja parecido com um console, né? Isso, isso, isso. De mecânica, de utilização, de... Isso, isso. De jogo, de tudo. Dinâmica de um jogo. Nossa, e essas bases, tem bastante dessas bases. Tem, é. Ah, e cada, e cada unidade, parece que várias bases delas tem coisas diferentes. É, ele pegou uma... um hover ali pro TAC. Vamos usar o labirinto de Phantasy Star novamente. Puts, não deu pra escutar. Ele tinha falado ali que o TAC, o tempo que o TAC consegue terminar esse jogo, só que não deu pra escutar. Desculpa, hein? Ah, de boa. Isso é por isso que nós pegamos o Wiggle Beam early, porque nós não temos a vantagem de ser capaz de manipular o RNG durante o todo round, porque toda coisa que você faz, toda botão que você pressa, toda direção que você turnar, afeta o RNG. Ah, tá interessante. Ele tá falando que cada coisa que você fizer nesse jogo, cada botão que você pressionar, cada movimento que você fizer, ele afeta o RNG do jogo. É, e é por isso que ele falou que ele upou tudo no começo por causa disso. Pra ter certeza que... Porque agora é meio que impossível, porque qualquer movimento que você faça, você modifica o RNG e é mais difícil de manipular. Sim. Bom, acho que agora a gente vai pro segundo boss. Boss número 2. Ah, eu ia falar, nossa, é só aquilo. Errou! Errou, errou! Tá, o que acontece, esse é o segundo boss, ele falou que é um dos bosses mais difíceis do jogo, tem que tomar muito cuidado com ele, e tipo, ele basicamente, agora se tomar um hit, ele morre. É, ele tá meio... Nossa, só foi por muito pouco. Uff! Ah, ele tá falando que basicamente, nas coisas em primeira pessoa, né, contanto que você não esteja vendo, tipo, mirando na bala 100%, que é a bala que tá chegando, você não vai tomar hit. Então, tipo, você pode simplesmente ver ela de lado, assim, e escapar da bala. É, isso facilita bastante, né, porque você, vamos dizer, diminui a sua hitbox consideravelmente, né? Acredito eu que a hitbox sua deva ser só aquela parte do meio ali. É, aquela, vamos dizer, onde tá, vamos dizer, as minhas paralelas na mira, vai, vamos... É, acredito que seja mais ou menos isso só. É, por isso que ele mantém o... 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 o boss o máximo de tempo no canto, né, ele só quando ele tem certeza mesmo que ele bota na mira. E agora parece que ele tá tomando uma strat um pouco mais safe do que o normal. Aí, GG. GG aí no boss. Voltou para o planeta. E vai... Beleza, agora ele vai para o próximo planeta já. Agora ele vai para Aquell. Ele literalmente apertou o não sem querer. É. Aquell, será que teremos água? Isso aí vai virar um submarino? Caramba. Não duvido mais nada, não duvido de mais nada agora. É, isso é verdade. Vai parar em uma daquelas bases, transformar num submarino, né? Você vê, né, na fase espacial, eles utilizam bem pouco da parte gráfica do negócio, né? Só tem umas laterais aqui, scrollando. E deixou todo o resto branco aqui para não precisar comer nada do cartucho, nem nada. Sim, sim. Cara, provavelmente... Eu vou chutar. Conhecendo o Game Boy, eu vou acreditar que, na verdade, toda essa sessão aí, são dois... É um ou dois sprites repetindo a cada, sei lá, 15... É, 8, 9 pixels. Sim, sim, essas laterais, né? Elas devem ser bem pequenininhas. Provavelmente o pior é que nem deve ser a lateral. O pixel deve estar cortando na horizontal. Na horizontal, né? Porque são, tipo, é a mesma sequência sempre, entendeu? Sim. Aí como é mais fácil para o jogo ele só pedir para copiar, né? Sim. Ele deve estar copiando esse pixel e copiando. Olha lá, chegou. É, água. É, agora a gente está em Aquell. Aguinhas. Fazendo um desvio ali, ele está falando que fez um... Normalmente iria para cima para lutar com o boss, mas fez um desvio. Ah... Ele falou que luta com esses bosses aí para diminuir a saúde do planeta. Então, dependendo de quando você entrar na sala de boss, você pode ser capaz de lutar. Hum, interessante. É. Ele está destruindo mini bosses aí. Sim. Ele tem que tomar cuidado porque ele está começando a ficar... Ele vai ficar com vida baixa. É, já está em oito já. Não, seis. É a de baixo ali da mira. Hum... Ah, tá. Achei. O oito ali acho que são bombas. São bombas, né? Opa. Tem um amigo dentro. Olá, amigo. O que é? Olá. Olá. Salvo alguém. Olá, Jorge. O professor maluco tem que completar a arma ultima, o Greg, que vai usar para contrair o mundo. Uau. Isso é algo que estamos fazendo aqui. Então, por fazer isso, nós abriremos esta porta. Ok. E esta porta leva a esta pequena área. E esta pequena área tem uma opção opção. Vamos ver. Uau. O que? O que? O que? O que? Entrou outro jogo, rapaz. Tira daí. Botaram o estagiário lá, velho. O que? E ele matou. O que? O que? O que? O que? O que? Ela tem arma. O que? Meio que a arma que ele tá usando agora. E tem essa arma secundária que é quase tão boa quanto. É. Vai meio que salvar a vida dele. Sim. o boy secreto era o EDF é matou outro jogo matou outro jogo aí agora nesse planeta ele tem esses inimigos que vão fechando o cerco nele quando tá muito perto ele solta o pulso lá e mata todos ah tá ela deu uma deu aquela melhorada lá de novo nos escudos tá 100% já agora sim e agora ele tá indo pro boss diretamente já tudo bem que ele pegou um encontro ali sem querer é RNG né não tem jeito né ah esse esse boss tem uma ele quer distribuir o dano entre as patas ah ele tem vai tem vários é e ele tá falando que tipo é bom distribuir o dano entre as patas é pra não ficar tudo no mesmo lugar é ah tá ele tá usando a unidade de pulso o pulso e shot ele dá muito dano só que ele carrega e demora pra carregar o pulso é aquilo né perde um pouco de tempo pra poder ter um dano um pouco maior né mas sim dependendo do seu nível de desespero tem dois braços e uma cabeça é o Andross desse jogo não sei é e é legal que ele sabe alternar bem entre o tiro normal e o tiro carregado basicamente quando o boss vai virar de posição ele troca o tiro é que é o tempinho que é o tempo até do boss fazer a volta toda de carregar o tiro e ele soltar sim me lembrando tropas estelares esse jogo nossa são insetos caraca essa referência aí foi né é que eu vi os mosquitos correndo atrás dele ali agora sim não mas na parte espacial é não tem controle não tem controle nenhum aí né a única coisa que ele controla é aquele que é o asteroide é na verdade ele não tem controle sobre os powerups que vai dropar né mas no caso dos asteroides ali ele tem certeza que vai dropar a bomba e ele quer pegar essas bombas é o tanque tem um máximo de 10 bombas ali ele não sobe mais desco deumbledore mais interessante coisas ainda em um código. Além disso, o fato de RNG é praticamente cada vez que você usa, cada vez que você diz, cada vez que você faz 1.80 porque a game joga para determinar se você vai comer mais ou menos ou mais mais. Todos esses temas afetam RNG. Então isso faz isso bastante tríquio. Ok, agora ele está em Gadam. Ok, sim, essa é a pior onda de inimigos que eu vou conseguir. Esses inimigos são extremamente raros. Eles são os worstos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nós precisamos de cuidado. Às vezes usamos bombas de segurança. E nós vamos... Vamos ver o nosso bom amigo R&D. Quem vai nos dar algo mais hoje? O que você vai nos dar? O S.H.I.E.L.I.D. Ai, vai, eu vou dar uma unidade de escudo. Esse é um dos Upgrade Metroidvania que apenas abriu a porta. E a porta que abriu é um campo de quadros que você vai nos dar. E agora eles não nos dançam porque nós temos a Unidade de S.H.I.E.L.I.E.L.I.E.L.I.E. Ah, tá, entendi. Teoricamente falando, ele é um daqueles Upgrades bem Metroidvania que você é obrigado a pegar. Pra você poder passar de uma certa parte. Aquela área que ele passou ali que tem os buracos. Os buracos, se você tentar passar sem o Shield Unit, você... Você morre. Mama, basicamente Mama. Hum, tomou um dano ali inesperado. Sim. E aí, vai lá para o seu amigo, um pouco quieto. Ah, eu vou lá para liberar outra base. É isso? Acho que isso é o que estamos fazendo aqui, liberando bases. É. Basicamente é o que ele falou, que você vai liberando as bases aqui, né? Sim. Nesse planeta, basicamente você vai liberando as bases e domine aí. Uh, hello Slowdown, what's up? Insetos. Beleza. Um lagzinho ali. Baratona. É. Pegou uma bomba ali. Decidiu... Eita. Hum. Ah, tá, ele tá falando que esses buracos aí tem que tomar cuidado porque vai matar ele. É, isso aí mata. É, caiu, morreu, ele falou. É, pelo que parece é hit kill, hein? Puta cara. Pegou, morreu. Ah, que legal. Aquele inimigo que ele pegou ali, ele falou que é um dos piores. É, o pior encontro que ele podia pegar. Né? Ai! Eita. Meu Deus. Legal, cara. E ele jogando, ele comenta bem engraçado, mesmo jogando, né? Né? Bem na esportiva. Falou que... Ah, encontrando todos os amiguinhos ali. Né? Espera, vamos lá. Mais um boss que tem três... Três lugares, parece? Pra destruir? Né, parece que ele tem três. Ele mantém... Não, é um só. GG. GG. Heyyyyyy, Alright. Yeah, that was the mining planet. Alright, so... Uh, we just need to... Oh, by the way, sometimes there's asteroids here, which is kind of weird, but you know... Ok, it's alright. Let's be careful not to... ...vamos asteroids perdidos aí. ... ... ... DN1. é mais uma troca de planeta, qual que foi o nome ali que eu nem vim de saber? é planeta dn1 dn1? dn1 ok vamos matar mosquitos ai o pior é que o cara falou que pela loja do jogo é bem parecido mesmo com tropas estelares ah é viu? porque tem esse bagulho de colonização velho sensacional é? tropas estelares do jogo é e anos antes do filme né? os asteroides das bombas ah já tem 10 bombas já no sim e o jogo também é bem generoso né? dá bastante power up, bastante bomba, bastante coisa né? sim uns drops bem bom só, carregou o tiro vamos ver o que espera né? falou que é um planeta pulsante aqui nós caímos para o outro bom, devemos perceber né? tem uns bloquinhos ali muito doidos é casbou ele ali pulsando ai é, 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 você sim, obrigado e eu te disse eu não não então então vamos direto e tenta não tomar hit tenta não tomar hit e ele tomou um hit não ter hit sabe? não há minas e às vezes há minas você tem que tipo Nossa, a mina quase deu spawn embaixo dele É Mosquitinha Tomou um hit ali Né Mosquitinho rápido esse Agora já Nossa, e aí Nós devemos estar bem Sim, ok, vamos ir A direita e agarrar Nosso caminho Oh, isso é um Infortuno de inimigo Claro Nossa, e as minas spawnam assim Bum, toma Nem tem timing pra aparecer Tipo Não, é Ha, ha Ha, mina E vamos lá Vai ele Agora já é o boss Acredito também Caraca, de dois Ué, ah, tá usado uma bomba É Nossa, na porta Na porta Puta É o inimigo porteiro Inimigo porteiro Caramba Bicho Ah, aparecem umas medusas ali agora Ajudando o boss Ele tá falando que se aparecer esses bichinhos demais no boss Ele dá spawn nesse bichinho Teoricamente não é ruim Porque esse bichinho é bem fácil de escapar Pelo que ele tava falando Já era, GG Não sei se é o fim do jogo Mas é o fim do boss Não, não, GG É, GG no boss Opa, mais uma cápsula Virou mais um Opa, agora ele deu a unidade de sensor E agora O grande inseto espacial apareceu Quem sabia Que o senhor de todos os bichinhos gigantes Seria um bichinho gigante É, última viagem espacial aí Sim Já chegando no final do jogo Ah, evitando usar o pulse Nossa, mas o inimigo spawnou embaixo dele Olha, um joguinho Um joguinho bem legal Ah, pra um jogo de Game Boy aí Tá de parabéns Apareceu o cara pra tomar uma briga Sensacional Ai Ai, ó Esse aí não é um planeta É um É um inseto espacial É, a luta é no espaço E acho que é o final boss aí na bagagem Também acho Era, GG GG E Ah, tá agora Que tá entrando no porto Nós somos os que descendo no porto Ali é só a entrada da fortaleza, né Vamos assim dizer Sim Eu acho que ele colocou o teammate alto Pra ter certeza que mesmo que ele morresse Ele conseguisse É Porque pelo que parece Você morrer Ou dar um game over Alguma coisa nesse jogo É bem punitivo, né Pelo jeito Cara É Ah, meu Deus Ah, meu Deus Boss rush Boss rush Wally Isso mesmo Já era Menos um Né Já era Menos um Né Nossa É Agora com a boss rush aí Acho que o teammate já não tá mais tão alto Eu acho que é isso mesmo Vai dar uns 40 É que eu achei que ia pro boss direto agora, né Nossa, as minas Nossa, os labirintos loucaços Né E Quem agora Ah O pior É A minhoca louca Ai Ah, é verdade É, ele não tinha o pulso antes Ah, então dessa vez é um pouquinho mais rápido É, é, é Parece Mais ou menos É É Ah, bem Bem mais rápido Nossa, pior que agora ele tem que matar todos os bosses, mas ele não tem como Recarregar bomba, nem nada Porque antes ele fazia uma recarregada ali na parte facial, né Ah, ele desvia o suficiente pra não tomar o hit Ah Ixi, não deu tempo de carregar o tiro Né Ah, aí já era Ah, aí já era Ah, esses inimigozinhos Sim Ele agora tem que destruir uns cores específicos, né Tipo aqueles life cores que ele derrotou naquele outro planeta É Ah, conseguiu uma bomba Nice Ah, as basezinhas Ah, ele já sabe qual a base que tem que ir Ah, vai ter que enfrentar esse Ah É, a baratona aí Né A baratona do IDF lá que apareceu o jogo na frente É É, o Wally falou, agora é confiar nos recursos, é Sim Não tem, não tem muito o que fazer, né Ah, tá, agora abriu o buraco final aí Ah Certo Mosquito Ok, então Nós vamos começar com o Greg O Greg é uma longa ordeal, se você tiver o pulso aqui Ah Ah O Greg, não sei É muito trabalhoso A não ser que você tenha a unidade de pulso que ele tem Que é a arma que ele carrega Né Tem que tomar cuidado com o Greg Oh, isso é Greg Que Holy shit A caranguejeira gigante Hello, Greg Mas você vê, ele coloca só Aí Parece Sim Ele tem vários canhões Ele tá destruindo os canhões Três, quatro tiros com o pulso carregado lá já Sim Au Nossa senhora Tá fazendo aquele zigue-zague ali nas balas pra poder passar pelo Greg É Só desvia o suficiente ali pra não tomar o hit Carregou um pulso E Toma Agora ele subiu a mira pra cabeça lá Esses, um 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 Ah Ah, tá Literalmente com isso ele destruiu as balas em formato de X Que dão stun É Já era GG GG Nice E isso é por isso 34-47 O parque principal tem sido destruído, nós fizemos isso Eu acho que estamos indo para casa O que mais você vai fazer? Sim, agora nós temos um lindo, pequeno, metroid-style endimento Oh, louco Estilão Super Metroid ali É GG, muito bom Bem legal o joguinho de Game Boy aí Ele fez 34 Se você for levar em consideração que o WR é 30 E ele fez isso em maratona, vai Pô, o cara, ele deve ter um tempo bom Não tá na leaderboard Muito bem, Zandra Espero que você tenha conseguido ver algumas delas delas desse jogo Que eu amo muito E talvez isso tenha inspirado você a dar uma foto de sua própria Então Sim, se você já esquece o Greg, se você deseja que o Greg fosse voltar Bem, você pode... Você sabe, o Greg pode estar no seu coração Ele tá divagando agora ali Divagando completamente Agora o Tiger Alpha 1 tem exatamente completado suas missões Nós fizemos Ah, bem legal, cara Bem legal, cara Bem legal, cara É Obrigado ao Atlas do 1990 Por fazer Este Maravilhoso e quirkado Peço de 3 jogos em um Então, muito obrigado por desligar Eu acredito Eu espero que vocês tenham contato Porque, ei, se você gosta de chutar gigantesca O cara já mandou aquela... O cara já mandou a propaganda pro EDF também, que é o próximo jogo Mais do que a força de defesa de terra Eu não sei Então, muito obrigado Muito obrigado Por favor, cuidem de todos Até a próxima E, mais importante Vamos continuar fazendo coisas maravilhosas Bom, agora vai ter EDF, né Quem dá Eu vou te dar de volta